Muito bem, estamos aqui no aeroporto de uma Altença, para pegar a nossa Mariana. Tudo excelente? Vê que a gente encontra o seu Mário da Nair. E aí está, aí está o seu Mário da Nair. Tudo bem? Tudo bem? Isso, estamos aqui nesse alto gril, fazendo almoço aí, muito bem. Aqui estamos no apartamento do seu Mário, com a dona Amália. Ela apareceu. Como está? Aí, as rosas, hein? Lindas rosas. E Silvia já ganhou aqui uma rosinha, hein? A gente vai ver, hein? Já vou levantando, já vou levantando. Não, mas está ótimo, está tudo muito bem. E aqui, a senhora que é cunhada, como se chama, lembre-se? Maiara. Maiara. Maiara, cunhada. E aqui é o Appartamento do Colmaghi, em Sulbiate. aqui o bairro que é muito engraçado e me chama-se e vamos dar um zoom aqui pra ver a dona Amália com a cunhada e o sobrinho lá na janela é isso